Após uma denúncia anônima via 190, uma equipe da Rotam se deslocou até o Jardim Morada da Serra. Lá, a informação é de que uma pessoa estava armada no bar do sertanejo, na Avenida dos Ipês. Segundo informações, após revista, sim, o dono do bar assumiu o porte de uma arma. A arma é uma garruncha calibre .22, havia também duas munições. O senhor Dorival Guedes Ferreira, de 60 anos, que é proprietário do bar sertanejo, foi encaminhado ao CISC por uma equipe do Rotam. Ele responderá por porte ilegal de arma de fogo.